Bom dia galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus ganhos É hoje, quarta-feira, dia 30 de junho Bora lá? Meu dedo do céu, tá muito frio Olha só o meu vidro como está Todo cheio de gelo Vou ter que jogar uma água nele aqui Pra ver se derrete um pouco esse gelo Pra eu conseguir começar a correr, né? Galera, agora são 9h10 E faz uma meia hora que eu tô tentando Colocar o meu suporte de celular no vidro, né? Que ele é de ventosa E não gruda, simplesmente porque meu vidro tá congelado Ele não gruda, gente do céu Não consegui sair pra correr até agora Era porque eu não consegui colocar o meu suporte ali Pense numa coisa dessas Ai, mas tá muito frio aqui hoje, gente do céu E na cidade de vocês aí, como que está o dia? Como que está sendo esse invernão? Pra nós aqui tá muito frio Muito frio mesmo Enfim, peguei um outro suportezinho ali Que é do meu marido ali Que ele tem de colocar na saída de ar Vamos ver se com esse eu consigo colocar ali meu celular, né? Que ele fique paradinho Pra eu conseguir correr E vamos sair, né? Pra ver o que conseguimos hoje Nessa manhã gelada Geladérrima Vamos ver o que acontece no dia de hoje Vamos lá, galera? Vou atualizando vocês aqui Conforme for passando o dia Gente, eu tô vendo que meu dia vai ser top hoje Tô com uma corridinha, né? Pela Uber, aceitei Tinha dinâmica Liguei o carro E quem disse que o carro acelera? Ai, senhor Carro congelado também, galera O carro não foi Simplesmente não foi Quer dizer, foi Mas não acelerava Eu pisava ali no acelerador Não respondia nada Nada, gente Tive que cancelar minha corridinha aqui Voltei pra casa de novo, né? Pra ver o que eu fazia Daí, né? Fui desligando ele Ligando Pisando no acelerador Pra ver se o carro respondia Agora consegui Agora já tá Voltou ao normal dele Acho que já deu uma esquentadinha, né? E vamos ver se agora eu consigo começar 9h43 já Meu Deus Quase a manhã inteira perdida Já tentando só Funcionar o carro E colocar o suporte ali Mas vamos ver O que que O que que nos espera agora Que Deus nos abençoe Que seja um dia Bem abençoado Tá bem fraco Agora pela manhã 11h36 E eu vou dar uma pausa Agora pro almoço E depois eu volto Que a tarde, né? Seja melhor Porque agora amanhã Foi bem fraco realmente Vou voltar pra minha rodagem Agora da parte da tarde Agora são 1h25 Então fiquei quase 2h parada Aí, né? Almocei Tive que ir no mercado Comprar umas coisinhas lá E agora vamos ver Se começamos a nossa tarde Agora tá 9 graus Aqui na cidade Então já deu uma esquentadinha Vamos ver se esquenta As corridas também, né? Galera Vamos ver se agora Na parte da tarde Dá uma melhorada Tem uma promoção Na 99 Agora Que começa agora 14h, né? O 99 completo Vamos ver se eu consigo Pegar essa promoção Acho meio difícil Porque pra pegar o valor total Tem que fazer 21 corridas Em 5 horas Então é bem complicadinho Aí, né? Levando em consideração Que hoje é o último dia do mês Não tem tantas corridas assim Mas vamos ver O que a gente consegue Pra essa tarde de hoje Galera 6h da tarde Estou encerrando O meu dia de hoje Uma quarta-feira Assim, bem ruim Não tinha demanda Estava bem parado Os chamados Não sei o quanto Que eu ganhei ainda Mas Foi ruim Não Deu boa hoje Estou indo pra casa E logo mais Eu já mostro Os meus ganhos Pra vocês Olhando a minha rodagem Aqui, ó Deu 110,8 km Fazendo uma média De 10,4 km Por litro Então galera Vamos ao resumo Aí das minhas corridas De hoje Vamos ver lá Quanto que eu consegui Pela Uber Eu fiz 7 viagens Dando um total De 46 reais E 27 centavos E todas as corridas Pela Uber X Já na 99 Deu 68 reais E 61 centavos Foram 8 corridas E todas Pela Pop Eu falei anteriormente Que tinha uma promoção Da 99 Que eu ia tentar bater Mas não teve como Porque A promoção É meio que impossível De conseguir Pelo número de corridas E hoje Como o último dia do mês Não tinha demanda Então era bem difícil De bater Então ó A 99 Disponibilizou 3 promoções Pra mim No dia de hoje Essa primeira aqui Era o Corre e Ganhe Que é o dia inteiro Pra você fazer 16 corridas Pra ganhar 18 reais 22 corridas Para 28 reais E 27 corridas Para 40 reais Então É um número bem Expressivo aí De corridas Pra você ganhar Somente 40 reais Daí a outra promoção Que eu tinha É essa aqui Da completa Só que o horário dela Era das 7 Até o meio dia Então Eu tinha que fazer 12 corridas Pra ganhar 101 reais 16 para 170 E 20 para 291 O completa A 99 Ela completa O valor que você faz Digamos que Nessas 12 corridas Ali Eu tivesse feito 70 reais Um exemplo Então A 99 Ela completaria Até 101 reais Pra mim Se eu fizesse Essas 12 corridas E dei E pra ganhar O valor cheio Ali O 291 Eu teria que fazer 20 corridas Pra ela completar Até 291 reais Digamos ali Que nessas 12 primeiras Corridas ali Eu tivesse feito Um total De 110 reais A 99 Não ia me pagar Nada Porque como Eu fiz um valor Maior Do que ela Completaria Então Eu não ganharia Nada Então Ela completa Somente Se você Não atingir Aquele valor Ali que está Proposto ali Pra aquele Número de corridas Ali E daí A terceira promoção Que tinha Pra mim Era mais uma Da completa Das 14 Até as 18 e 59 Mas é O número De corridas Assim Impossível De fazer Porque são Somente 5 horas Pra você Fazer 21 corridas Então Você tem que Fazer Uma média De 4 corridas Por hora E Então Teria que ser Todas corridas Curtinhas Né Corridas mínimas Pra você Conseguir Fazer Rapidinho Ali Pra conseguir Fazer Todo Esse Número De corridas E Hoje Como a demanda Aqui na cidade Estava bem Baixa E as minhas Corridas Que eu fiz Foram Mais longas Então Não teve Como Atingir Esse Número De corridas Eu consegui Somente 8 corridas Então Nem a primeira Ali Eu não consegui Atingir A primeira Fase Dessa Etapa Da promoção Ali Eu não consegui Atingir Então Vamos Somar Agora Os Rendimentos 46 reais Da Uber 68 Da 99 E 5 60 De uma Corrida Particular Que eu fiz Então Deu 120 reais E 48 Centavos Foi um valor Bem baixo Para uma Quarta-feira Como eu disse Quase não tinha Demanda Por ser Final de mês Então Foi um valor Bem baixo Dividindo 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 Esse valor Pelo Número De horas Trabalhadas Então Eu comecei Mais ou menos Que eu consegui Fazer a primeira Corrida Depois de todos Os entraves Que eu tive Eu comecei Umas 9 E 45 Por aí Dei parei Na hora do almoço Umas Duas horas E daí Fui terminar As 18 Horas Então Deu uma média De 6 horas e meia Então Dividindo Esses 120 reais Por essas 6 horas e meia Deu uma média Por hora De 18 reais E 53 centavos Então É uma média Muito baixa Como eu já falei Anteriormente Em outros vídeos Aqui na cidade Para ser uma média Boa É entre 23 e 24 reais Então Como eu Deu 18 Foi uma média Bem baixa Realmente Que deu hoje Então galera Esse foi o resumo Do meu dia De hoje Não foi um dia bom Eu achava Que Esperava Que ia dar mais Eu ia conseguir Fazer mais Achava também Que eu ia conseguir Pelo menos Pegar alguma coisa Da promoção Da 99 Mas Não consegui Nada Mas é assim mesmo Bola pra frente Amanhã Um novo dia Amanhã Já é Primeiro de julho Então A partir da manhã As coisas Já começam A melhorar Que o povo Começa A receber O seu salário Então eles Já começam A pedir Mais corridos Esse foi O meu vídeo De hoje Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Obrigada Por terem Me assistido Até aqui Deixem o seu like Quem ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho De notificação Pra não perder Nenhum vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.